E aí rapaziada, a gente já sabe que a nova coleção do McLaren Feliz para o mês de junho é Elementos da Disney Pixar, o novo filme que já tá nos cinemas. E enquanto eu não tenho essa coleção completa, nesse vídeo eu vou mostrar o que cada um faz. Sendo assim, quando você comprar, você já sabe o que eles fazem. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha o canal pra todos os seus amigos e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então bora lá mostrar esses bonecos. Tchau, tchau. 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 Tchau.